A uma altitude de 400 quilômetros, a Estação Espacial Internacional está nos observando. Orbitando a Terra, ela faz uma volta completa a cada 90 minutos a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Foi construída ao longo de 13 anos, desde 98, com mais de 70 voos russos e americanos que transportaram cerca de 100 componentes a um custo de 100 bilhões de dólares. Com 108 metros de comprimento, é movido a energia solar e seu espaço habitável é equivalente a um Boeing 747. Equipada com vários laboratórios, é uma plataforma única para experimentos, observação, pesquisas sobre mudanças climáticas e o universo. É uma parceria de 15 países e tem seis tripulantes permanentes, que permanecem a bordo por até seis meses. As astronautas chegam na nave russa Soyuz, partindo da base de Baikonur, no Cazaquistão. Duas são metidas para emergências. É uma ferramenta importante para compreender o nosso sistema solar e será usada pelo menos até 2024. E aí E aí E aí E aí Obrigado.